Olá, me chamo Leidiana Azevedo de Buquerque, estou aqui de Boa Vista Roraia e tenho uma marca chamada Oazacá. Parte das minhas memórias afetivas, tanto em cobelhos, como também em peças de roupas, como vestido, bermuda, calça. Também pode ser levada de forma digital, que é o que eu chamo de suporte para minhas artes, todos esses elementos que podem levar à arte. Ou em bloquinhos, em adesivos e muitos outros manejamentos futuros que eu tenho para a marca, além de capas de almofada e outros mais fortes que podem ser levadas à arte autoral. Tenho quatro coleções já lançadas dentro da marca e sou conhecida pela representação do meu estado, por trabalhar principalmente com a coleção regional, que a cultura indígena também faz parte dessa composição de ilustrações que eu faço e também a pintura também nas peças. Durante o curso de artes visuais, eu tive uma aula de laboratório sobre pintura. E ali eu observei que uma atividade eu poderia levar a minha arte para o que se possa. Essa vivência de sair da tela e ser uma tela ambulante, e aí o cliente se conectar com a minha arte e vivenciar momentos, além do que só olhar. É a relação de ver as pessoas se conectando, essa releitura das pessoas que têm sobre a arte e entenderem que é uma forma de expressão. A roupa também é uma forma de expressão e por que não expressar a cultura, a identidade que você busca através do seu estilo. E eu trago isso na minha marca, o Azacar. Eu também busco repensar também sobre a questão da sustentabilidade diante daquilo que eu posso praticar no momento. Então, o Azacar tem um sobrenome, persistir. Entender o processo de empreender foi fundamental na minha trajetória, ainda está sendo também, porque nós temos sempre que estar renovando e aprendendo novas oportunidades para o nosso negócio. E buscar sempre o conhecimento, estar se atualizando, pois é isso. E o SEBRAE está aí para nos auxiliar nessa caminhada.